Fala aí meu irmão, beleza? Bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal E nesse vídeo você vai saber como concorrer a 100 mil diamantes da Garena É isso mesmo que vocês ouviram 100 mil diamantes de graça pra você Então fica nesse vídeo e assiste como fazer aí pra participar desse sorteio Não sou eu que tô dando, é a Garena que tá dando Então se você quiser saber, todo dia tem vídeo aqui 5 e 15 da tarde Aproveita, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito E ativa o sininho que é importante pra caramba Cara, dá like no vídeo, vamos bater uma meta aí de mil likes Mil likes pra comemorar os 100 mil diamantes que a Garena vai dar, fechou? Mil likes nesse vídeo E aproveita, se inscreve no canal porque eu tô quase chegando a um milhão de pessoas Quase, né? Falta 280 e poucos mil Mas problema, falta quase um milhão de pessoas Então se inscreve no canal se não for inscrito e me ajuda Vamos chegar a um milhão, vamos chegar a um milhão Se chegar a um milhão eu vou fazer uma loucura, meu irmão Deixa eu botar meu óculos aqui pra começar o vídeo E a parada é a seguinte, galera Coloca o óculos por causa da luz aqui atrapalhando meu olho Então eu prefiro começar a serra, a gente coloca e fica na esquema da tarde Fechou? Então você pergunta Adriano, mas como que a Garena vai dar 100 mil diamantes? É muita coisa É, meu irmão, sabe o quê? A Garena tá precisando da tua ajuda Sim, da sua ajuda Como? Ela precisa da sua ajuda de desenho Desenho, você sabe desenhar? Não sabe? Não importa Você desenha o que você quiser Que é o seguinte Ela está precisando de uns pets Pets, sabe? O gatinho O... O panda Então ela tá sem criatividade, meu irmão Então ela quer contratar você pra fazer isso em troca do diamante Isso aí Mas eu já vou mostrar pra vocês como é que vocês fazem isso aqui, ó Vou virar a tela aqui, ó Vou botar aqui a tela, ó Então vamos lá, ó Desenhe Tô pegando aqui no Free Fire News Muito obrigado aí, Free Fire News Tô pegando a notícia aqui, ó Desenhe o pet concurso Vamos lá Galera Galera não, Garena Garena anunciou o novo concurso Tá aqui, ó Tá vendo aí? Veja abaixo a nota oficial Já pensou em criar um pet e ele entrar no jogo? Nesse concurso Isso será possível E você precisa enviar um desenho de um pet Que você imagina que seria top dentro do jogo Até a habilidade você pode inventar E eu já fiz o meu aqui, ó Tá aqui e eu já vou mostrar pra vocês Já vou mostrar pra vocês que o meu é bolado, hein Tô sentindo que eu vou ganhar Então vamos lá, ó Só fica ligado nas regras aí que tá participando, ó Por quê? Porque, ó Você tem que enviar um formulário Com você clicando nesse link aqui, ó Você vai abrir esse link aqui Que é o seguinte Você preenche seu nome Seu e-mail Seu ID no Free Fire Servidor que você tá E aí você descreve a habilidade do pet Certo? E aí você vem aqui, ó Adicionar arquivo Você vai tirar uma foto E vai adicionar a foto do seu pet Tá ligado? E aí o que eles querem? Eles querem aqui Que você não roube o desenho Óbvio, né? Pelo amor de Deus Que você não roube nada na vida Sua participação precisa ser original Você é desqualificado Enviar o desenho que não é seu Ok Coloca o seu ID no desenho Ah, você tem que colocar o seu ID Escrito também no desenho Isso é legal também Fácil Envie seu pé de vários ângulos Dá a entender melhor Então, tipo assim Se você desenha de frente De lado Fechou? Então, tá bom E aí, ó Envie seu desenho No dia 22 de setembro Tá aqui embaixo Tá vendo aqui, ó Envie de 22 de setembro E aí Até dia 22 de setembro No dia 23 Vai fazer uma votação no Facebook Com os melhores desenhos Pra receber a minha ação abaixo E aí vai ser O primeiro lugar 30 mil diamantes O segundo lugar 20 mil diamantes O terceiro lugar 10 mil diamantes O quarto lugar 5 mil diamantes O quinto lugar 3 mil diamantes E os 15 mais populares Da votação Vão ganhar 2 mil diamantes Então, na verdade, cara É... Vai... A Garena vai dar O total 98 mil diamantes Vamos arredondar pra sair, né? Então, vamos lá, ó Porque aqui, ó 30 mil diamantes aqui 15 vezes 2 Aí aqui temos 60 Com mais 20, 80 90, 95 98 mil Ó O time de desenvolvimento Também vai analisar Os 5 melhores da votação E escolher os que melhor Se encaixa dentro do jogo Estar entre os 5 melhores Não garante Seu pet vai entrar no jogo Mas garante Uns dimas Então, Dimas, assim Você pode ainda Ter a chance De entrar no jogo Mas não ganhar a Dima Ou de ganhar a Dima E não entrar no jogo Meu irmão, não interessa O que interessa É que você tem chance De ganhar E eu também tenho chance Eu já vou até colocar aqui, ó Eu desenhei meu personagem Aqui, muito maneiro Vamos ver se vocês conseguem ver aqui, ó Deixa eu botar aqui, ó Deixa eu Pera aí Eu vou cortar aqui Vocês não estão conseguindo enxergar Eu vou ter que fazer um pouco mais forte Pera aí Pronto, galera Desenhei com toda a minha habilidade Tudo que eu sei fazer Assim, de desenho mesmo Porque eu desenho pra caramba E aqui está o meu pet, ó Vocês conseguem ver aqui Deixa eu ver Ajudar a câmera aqui, ó Esse é o meu pet Tá vendo aqui, ó Esse é o meu pet É o moleco de palito Tá vendo aí, ó É o que eu sei fazer E aqui está ele de frente E aqui está ele de lado, ó Porque o moleco de palito É um palito, né, meu irmão? É um moleco de palito E aqui, ó É que não vai dar pra ver Mas eu escrevi a minha habilidade Tá vendo aqui, ó E a habilidade do meu boneco é Se você está de frente Você não tem muita habilidade Agora, se você ou teu personagem Fica de lado Diminui a chance do inimigo dar tiro Então, ó Se você está de lado Só tem um boneco de pauzinho aqui, ó Diminui a chance do meu inimigo Tomar, acertar tiro em mim Entendeu? Porque ele está de lado E se ele estiver de frente aqui, ó Aí, ó De frente é ele normal, ó Pronto, aí Fiz o meu boneco de pauzinho aí Meu pet Muito maneiro Vou mandar pra eles É óbvio que eu não vou ganhar Isso é óbvio Mas Você pode enviar aí e ganhar Então, essa é a dica de hoje, galera Amanhã tem mais Cinco e meia da tarde Não se esqueça De dar o like nesse vídeo Vamos pegar mil likes Mil likes nesse vídeo Me ajuda Me ajuda a pegar mil likes nesse vídeo É a nossa meta E se inscreve no canal Porque Falta pouco pra gente chegar a um milhão Um pouquinho Mas falta Vamos lá Se você se inscrever Vai faltar menos ainda Então se inscreve no canal Dê like no vídeo Ativa o sininho Ativa o sininho, meu irmão Pra receber vídeo todo dia Às cinco e quinze da tarde Cinco e quinze Não cinco e meia Cinco e quinze E é isso Então até amanhã Com mais um vídeo Falou, galera Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau